Música No programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o quê? Paciência. Mais vale ter paciência do que ser valente, né? Vamos conquistar, que é mais fácil, é bem melhor a gente saber se controlar do que ser dono de um mundo inteiro. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque paciência é uma virtude, não é isso? E em meio a essa era de falta de respeito, de corre-corre, de muito atropelamento, o que é mais fácil, para, rebusca a sua calma, vai atrás da sua paciência, que é exatamente o quê? A paciência é a capacidade de autocontrole. E vamos combinar uma coisa que, dependendo da situação, quem estiver do outro lado, vai levar você a uma situação de descontrole exatamente para quê? Para você perder a paciência. Perdeu a paciência, perdeu a razão, né? O cultivo da paciência, gente, ele é exatamente o quê? Ele é um exercício diário. Muitas das vezes a sensação que a gente leva o quê? Que esse processo no nosso corpo e na nossa mente, primeiro na mente, ele é muito lento. Mas é óbvio, nem por isso a gente deve desanimar. Desde o momento que você começa a cultivar dentro de você a paciência, as coisas vão se tornando mais sutis. Viver em harmonia é administrar a paciência. Você vê televisão, você vai ler jornal, é o quê? A pessoa morrendo no trânsito porque um não teve paciência com o outro, xingou, levou um tiro. Então, calma, cara. Levanta a sua bandeira, mas levanta de uma forma sutil. Não dê ao outro as armas para que ele mesmo as use contra você. O legal, no meu caso, é a maturidade, mas para quem não tem, sabe que vai chegar lá. Pensa o seguinte, aprende a dar o silêncio naquele momento em que você sempre gritou. Faz aquele exercício de limpeza interior e que também ele é usado para quê? Para a gente adquirir paciência antes de um confronto, antes de uma reunião ou mesmo antes de você ir para o trabalho. Já falei sobre esse exercício aqui, vou passar de novo. É simples. Consiste em puxar o ar pelo nariz, prender um pouco nos pulmões e exalar pela boca, tensão, preocupação, raiva, falta de crédito em si mesmo e no outro, mas fica ruim quando a falta de crédito é em si mesmo. Então, começa a fazer isso. Respira, prende um pouquinho no pulmão e libera pela boca. Acredite que você rebuscando paciência, as pessoas vão te ouvir melhor, as pessoas vão acreditar mais em você e o mais importante de tudo, a sua virtude estará sendo regenerada perante o universo. Lápis e papel na mão, porque no segundo bloco, além do conselho do tarô xamânico, a gente tem uma magia legal para você adquirir mais paciência, ok? Segundo bloco, e, obviamente, a gente não vai perder tempo, vai pedir um conselho ao oráculo xamânico. Coruja, símbolo da sabedoria e da paciência. Reveja o seu olhar, conte até 10. E, se não for possível, conte até 100. Galera, passei aquele simples exercício de paciência e agora a gente vai passar o quê? Um banho. Mas eu, geralmente, eu gosto de vibrar bem os ingredientes e depois preparar. um prato branco de louça, aqui. No centro desse prato, a gente vai colocar uma drusa de cristal cristalino branco, ok? Colocamos essa drusa, vamos com folhas de manjericão, de hortelã, folhas de hortelã, podem ser a hortelã miúda, aquela que a gente tem no nosso jardim. Folhas de calanchoê cor de rosa. Calanchoê cor de rosa, ok? Colocamos as folhas de calanchoê. A gente vai pegar um galho com folhas de sálvia, passar no sentido horário pela nossa cabeça durante oito vezes, que é o número da paciência. Vamos colocar no prato branco de louça. Fizemos isso, deixaremos num local pré-determinado. Deixou em local pré-determinado por oito dias, você vai pegar dois litros de água, uma coisa simples. Neste caso aqui, esse banho é para ser só quinado. Dois litros de água numa vasilha. De preferência, uma bacia de ágates. Mas, se você não tiver, usa a que tem em casa, ok? Ser bruxo é adaptar-se. Colocou a água, pegou as folhas, você vai quinar. O que é quinar? É tirar o sumo das ervas, o bagaço, juntar todo, colocar aos pés de uma árvore ou próximo a uma planta que isso vai adubar a terra. Deixou o banho em fusão durante quinze minutos, vai tomar o seu banho normal e depois você vai libar o seu corpo. Você vai pegar este banho, vai despejar cabeça para baixo. Terminou de fazer isso? De preferência, uma roupa branca. Mas, vamos deixar claro, a gente não está passando nenhum ritual exato de santo, não, entendeu? Porque o branco ou o rosa, o azul claro, são cores justamente que remetem a calmaria. Porque não adianta você acabar de fazer, tomar um banho para adquirir paciência e tipo, vou botar uma roupa na cor vermelho, nada a ver, vou botar uma roupa na cor laranja, não dá. Você tem que colocar exatamente isso, branco, rosa ou azul claro. E aí, vai para o seu quarto, deita, vai meditar, entra em contato com o seu eu interior, começa a administrar melhor os seus pensamentos. A gente se encontra no momento em que, nesse ciclo que se iniciou de Saturno, a sujeirada está vindo e quanto mais está vindo, a tendência é que se varra. Mas, para se varrer, você tem que ter calma. não é se sentir a última bolacha, como diz aí, né, molecada, a última bolacha do pacote. Não, é contar, recontar, buscar exatamente o que? Aquilo que lhe traga paz. Tem gente que medita facilmente, outros buscam e encontram a sua paz tomando um banho de cachoeira, né, tomando um banho de mar, mas vamos combinar o seguinte, e se você não tiver esses elementos próximos a você, a sua desculpa vai ser o descontrole porque não tem nada que possa lhe ajudar? Não, né, gente? Depende de nós tudo aquilo que seja jogado ao universo, tudo aquilo que seja firmado ao universo. Amigos, mais uma quinzena terminando e vou desejando a todos paz profunda. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.